É um momento muito importante pra mim E eu... Deus sabe o quanto eu te amo Deus sabe o quanto eu quero ser feliz ao seu lado Desde a primeira vez que eu vi você Que eu estava indo pra igreja, ensaiar Eu vi você no ponto de ônibus Eu me apaixonei E eu não sabia quando ia te ver de novo E por incrível que pareça Uma solicitação no Facebook e apareceu ir a dela Ela até hoje briga comigo, o que ela fala? Não foi eu que te adicionei, eu falei, foi você sim Mas... Começamos a conversar E eu sabia dentro do meu coração que Era você que eu queria pra toda a minha vida E eu só posso dizer e resumir minhas palavras Dizendo que eu te amo E eu quero sempre te amar por toda a minha vida Amor Eu sempre pedi a Deus Um homem que fosse temente a ele acima de todas as coisas Que o amasse acima de tudo Pois assim eu sabia que Esse homem temente a Deus Ele me amaria Me respeitaria E eu encontrei você Pela graça de Deus E... E o Senhor Ele fez tudo tão lindo O nosso encontro E... Estou muito feliz Fiquei muito feliz Quando o Senhor Colocou você na minha vida Quando você apareceu E eu Vi que era aquilo que eu tinha pedido ao Senhor Quando fomos nos conhecendo E vi o seu amor por Deus Que era exatamente o que eu tinha pedido ao Senhor E estamos aqui Por Ele Porque Ele fez tudo Desde o início Até a volta de Cristo E... Tudo isso aqui É pra honrar o nome dEle Aleluia Pra glória do nome dEle Aleluia Porque Ele é digno de toda honra e toda glória E eu quero declarar o meu amor diante de todos aqui Porque Ele já sabe o quanto eu te amo Aleluia Glória a Deus E que sejamos felizes para a honra e glória do Senhor E que sejamos felizes para a honra e glória do Senhor Pra glória do Senhor Ela é digno de toda glória do Senhor A honra e glória do Senhor E que sejamos felizes para a honra e glória do Senhor Legenda Adriana Zanotto